Esse aí tá dando o que falar, gente, será que ele vai deixar o clube? Bom, por enquanto é a titular, então fique ligado com a gente, na EA Sports você não perde nada. A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu, Gustavo Vilani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Vilani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Do outro lado, o time também pronto escalado. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Tenta proteger a bola. E é a Rimina. A bola volta. Recomeça a jogada. Isso é de ouro. Maximovic. É, Caio. Tem que dar o braço a torcer. Tem que elogiar. Eles chegaram meio desacreditados. Muita gente torcia o nariz. E aí? Jogaram sério e já tem vaga garantida no mata-mata. Eu tô curioso pra saber até onde esses caras podem chegar, Vilani. É só manter a seriedade, passo a passo, jogo a jogo e fazer uma boa partida hoje. Porque classificados, eles já estão. Bate no jogador e sai. Intercepta e mata o ataque. Coop Miners. Maximovic. Correa. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Correa. Recupera sem falta. Roberto Firmino. Ou Bob Firmino, como é conhecido na Inglaterra. Quero te ouvir, Caio. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Roberto Firmino. Tenta proteger. Segue com a bola no ataque. Joaquim. Retoma na área. Boa. Boa pra defesa. Inháquio Williams. Que chance. Pra fazer. Inháquio Williams. Mandou pro gol. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. E o time se manda para o ataque. Bom. Pode fazer. Atenção. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Villani passou longe. Bolovã. Passa interceptado. Leu bem o lance. Vem com a bola no pé. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. A marcação corta. Atenção. O ataque pode ser bom. Pegou. Mergulha o goleiro e salva. No limite. De endereço. Bateu o escanteio. Passe. Vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Villani, belo cabeceio. Caio ia bem nessa aí. Quer jogo, volta pra buscar a bola. Só fazer, pra passa a frente. Defesaça do goleiro. A torcida tá empurrando o time pro ataque, depois dessa recuperação de bola. Eles querem o gol da vantagem. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. A torcida faz barulho. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Tirou de baixo do travessão. Gol! Que isso é gol contra. Agora eu quero ver como o time reage ao gol contra. Mas acontece. Levanta a cabeça, bola pra frente. O árbitro apita. Pede a bola. 1 a 0. Placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. E aí, Caio? Pra mim, a primeira etapa dele foi assim, assim, vai. E pra você? Eu vi alguns momentos de bom rendimento dele no primeiro tempo, Luga. Mas não passou disso. Acho pouco. Precisa render mais pra ajudar o time a buscar um resultado melhor. A pita ao árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Iñaki Williams. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Vilani. Não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. Os números mostram o que a gente viu até aqui, Vilani. O time cria muita chance. Mas joga tudo pra fora. O caminho é esse aí. Tem que continuar tentando, arriscando. Uma hora essa bola vai entrar. Só tem que melhorar, pelo menos a finalização, pra conseguir o empate. Chegou pro gol! Saiu bem, pega a bola, sem problema. O cruzamento para na marcação. Golová. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. O Wolfsburg gira a bola de um lado pro outro. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta escanteio. A vitória é magra. Olha a chance de ampliar. O quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. cobrou na área. Não quis saber, lhe zonou. Tira a bola. Desarma. Especula-se que o Vigia Real tá disposto a pagar o preço pra contratar ele. Será que vão gastar essa grana? Já tem um tempo que a gente ouve esse papo, Vilani. Mas até agora não parece ter tido nada de concreto. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Firmino com a bola. Gol! A velocidade de um time extremamente objetivo em direção ao gol. Um contra-ataque perfeito, Vilani. A defesa cochilou e eles não perdoaram. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Issa Diogo. Vilha Urbana. Castilhos. Marque no seu calendário. Acompanhe com a gente na EATV. Premier League. Frenchport. É pra fazer e diminuir. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Acompanhe com ele. Laço a renda. Acompanhe com ele. O que é o Jornal da Manhã? 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 O ataque marca a saída de bola Fabián Fabián Ruiz Penha Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver Domina a toca, não tá mais comigo Futebol bonito de assistir, né Vilani? Toque de bola com objetividade, direção ao gol Bom corte, leu bem o lance Maximovic Toque de bola no campo ofensivo, de lado, procurando uma brecha Mas foi só elogiar a língua ao chicote da bunda, eles já perderam a bola Sobra campo, vem o contra-ataque Perde a bola, perde a chance do contra-ataque O Firmino, já vi jogar mais, o Caio Eu gostei da partida dele hoje, Vilani marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória E o que é o Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? São Jornal da Manhã? São Jornal da Manhã? Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports Daqui a pouquinho o Bola rolando ao vivo Eu sou o Gustavo Villani Aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro A série A Italiana vem com tudo E nós transmitimos a partida ao vivo pra você É Empoli e Milan As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo Tomara que correspondam em campo E aí Amém. Na tela, escalação do Empoli para o jogo. O time entra em campo organizado no 4-3-1-2, Caio. São quatro meio-campistas, né? Uma linha de três e um meia mais avançado. Apoiando de perto os dois atacantes. E o entrosamento entre esses três jogadores de frente é fundamental para o esquema funcionar. O Milan está pronto para o jogo escalado. A escolha tática é o 3-5-2 com o esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Começa no Union Park. Ah, pita o árbitro. Bola rolando. Wagner. Iago Aspas. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Corte preciso. Intercepta a bola enfiada. É hoje. Vestindo a camisa nova pela primeira vez. Todo mundo de olho. É um jogador que abre pelo lado e tem facilidade para chegar na linha de fundo. Chegou para o gol. Sai o goleiro para ficar com a bola. Arrojado. Foi lá no pé para recolher, Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. Olha só o desempate. E... Logo no primeiro jogo. É o gol. Seja bem-vindo. Que cartão de visitas, hein, Vilani? Chegou tomando conta da posição. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso. Por cima da marcação. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Acompanha. Quarta bola. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Hit. Vem o time no ataque. Bar. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Protege. Usa o corpo. Intercepta o passe na hora H. Milão procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou vem perigo. Errou. Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Recua, busca jogo, quer a bola. Divide, tira a bola. Bar. Está chamando a atenção a pouca posse de bola do Milan. Mas o ataque do time funcionou e está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem e ficar um pouco mais com a bola nos pés. Wagner. E água aspas. Pode vir o lançamento. Muitos passes trocados. Eles mantêm a posse da bola. Procuram um espaço. Olha só. Para fazer. No travessão. Está limpo ainda. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Parou. Parou. Aspas com a bola. Pode vir. Bola alçada. Cortou para dentro. Corta a zaga. Mata o ataque. Toca. Defesa corta. Manda a bola por cima. O Milan vem para o ataque. Para mandar para o gol. Gol. De novo. Chegou outro dia. E já está na janelinha, Caio. Que cartão de visitas. Que estrela. Pode comemorar, torcedor. Olha a repetição, Caio. Ela passa debaixo do travessão e morre. No fundo do gol. Esse aqui é para fora, né? Mas o chute foi no calibre certo. Bela finalização. E Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. 2 a 0. Olha aí o destaque do jogo. Que grande partida até agora, Caio. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Bar. De pé em pé a bola vem tocada esperando pelo espaço na marcação. Olha a boca maldita. Alô, Everaldo Marques. Sequei. O time perde a bola. Boa chance para cruzar. Bola cruzada para trás. Prende a bola. Espera a brecha. Pegou. Olha o rebote. Recupera sem falta. É agora. Para diminuir. Tocou, é gol. Gol. Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. Gol. A pressão no campo de ataque e o erro da defesa na saída de bola criaram a oportunidade perfeita. Claro que é dar em gol. Gol. De olho no placar. Dois a um. Fala-se no mercado que o Lyon está muito interessado no trabalho dele. Logo pode sair a proposta. Pode ser uma contratação excelente. A torcida não está preocupada com os valores. Só quer saber do resultado em campo. Intervenção para salvar na área de defesa. Hit. Levantou. Boa visão do jogo. Bote preciso para acabar com o sufoco. O Milan tem espaço para jogar na beira do campo. Intercepta na área o passe. Divide só a bola. Desarma. O Milan vai puxando o ataque. Machado. A chance. A chance. Batita bloqueada. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Nós somos a ETV. A casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. O campeonato promete. O campeonato promete. Por isso eu tenho a expectativa de um ótimo jogo. Dividiu bem. Perdeu a bola. E a guaspas. Ela saiu. Tem o escanteio por aí. Tchau. Tchau. Eles estão ganhando. Vão colocar gente para reforçar a defesa, Caio. A ideia é muito clara, Vilani. Eles vão se fechar lá atrás para tentar segurar o placar. Bateu, veio o escanteio na área. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca, fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Enfiou, bola rápida. Saiu para fazer a defesa, não se intimida. Arrojado o goleiro na hora H. Tem campo, vai conduzindo. É agora, para ampliar. Gol! Para liquidar a vitória, pode passar a régua. Não tem mais tempo para mais nada. Vitória ampliada. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Bola rolando. Três a um no placar. Ritchie. Tira, sem falta. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Desviou, saiu, é só arremesso. Deixaram a lateral aberta para o Milan. Pode atacar por ali. Acabou! Belíssima vitória fora de casa no campeonato. O time mostrou eficiência para construir essa vantagem de dois gols. Acho que o treinador ficou bem satisfeito com o que ele viu. Boa noite para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. A Série A está chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo. Mas eu acho que o jogo vai ser legal. A Série A está Joe Ribeiro Amém. Na tela pra você. Escalado, time da casa. A opção tática é o 4-1-2-1-2. O meio campo que não joga em linha, Caio. E desafoga um pouco os laterais, já que os meias podem atuar ali pelo lado também. Mas eles têm que dar combate lá na frente e serem rápidos na recomposição pra ajudar a defesa. O Milan tá pronto pro jogo escalado. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Quero ver a pita ao árbitro. Começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Vai descendo pro ataque. Dá uma segurada, espera alguém se aproximar. Deu desarme. Linha de fundo é escanteio. Saiu o escanteio. Soca a bola, corta o cruzamento no escanteio. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. O Milan mandou bem no último jogo. Venceu o confronto contra o Bolonha. Eles fizeram o dever de casa e venceram por 3 a 1. E eu gostei da atuação de uma maneira geral. Tô botando fé que eles devem sair hoje com mais uma vitória. Tabela de volta. Atenção, vale o gol! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho! Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles tão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Metro a metro, do ataque! Sai o cruzamento, vem pra área! Afasta a zaga, tira dali! Bom passe! Eles vão descendo! Aspas! O Milan procura espaço, faz a bola rodar de pé em pé. Vem descendo em direção ao gol. Rouba a bola, na boa na moral, na defesa. Aspas! Deu boa a bola, bola boa! Perdeu! Perdeu! Era a chance de ampliar, me explique, Caio! Tava muito perto. Faltou calma pra fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade pro time. O Milan tem espaço pra jogar na beira do campo. Recupera, defesa esperta. O ataque tá morto. A equipe desce pro ataque. Bateu pro gol! Gol! Tá tudo igual! Eles vêm pro empate! Chamou a responsabilidade e partiu sozinho. Que jogada! Liso! Passaram o sabonete do menino, Caio! Jogada de craque. Atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço! E aí a gente vê a irritação do treinador vendo o time levar o gol de empate, Villani. 1 a 1 no placar, jogo aberto! O Milan procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Aspas com a bola. Olha só a batida! Milagre! Defesaça fantástica! Cali pode bater na área. Cali pode bater na área. Subiu uma placa! Veremos mais um minutinho de acréscimo. Final do primeiro tempo. Tudo igual até aqui. 1 a 1. Intervalo de jogo. Tudo igual no placar, Caio. E tudo indica que a partida deve ser decidida no detalhe, Villani. O segundo tempo promete. O Milan sai com a bola. Vamos para o segundo tempo. Machado. Wagner. O passe vem por cima. O Milan procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Com um desarme na defesa sem falta. Ainda está só como possibilidade. Apenas rumores. Mas que contratação seria essa, hein, Caio? Pode ser uma contratação excelente. A torcida não está preocupada com os valores. Só quer saber do resultado em campo. Valoriza a posse. Valoriza a posse. Procure espaço. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Para no goleiro. Defesa fácil. Hoffman. Ele vem carregando o ataque. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Bateu. Está marcado o impedimento. Que lance difícil. Foi por muito pouco. Como diria o Silvio Luiz, Caio Ribeiro. Confira comigo no replay. Foi impedimento ou não? Foi sim, Vilani. Não adianta criticar a arbitragem. Eles tomaram a decisão certa. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Wagner. Machado. Iago Aspas. Cozinha o galo. Espera uma chance. Chegada providencial. Numa boa. Vai tentar armar o contra-ataque. Nós somos a ETV. A casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Eu espero um jogo movimentado. Com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir, Vilani. E a Guaspas. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Tudo está. Mais давайте aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe a placa, tem substituição. Bateu o escanteio, joga limpo, joga sério, afasta dali. Mário Gantzi, bateu, é agora, salva a defesa Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani, salvou o time. É muito futebol ao vivo para vocês. Tudo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Uma partida que promete muita emoção e bom futebol, Vilani. Opa, é só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada 8 horas. O jogo se encaminha para o finalzinho na arquibancada. A festa é muito grande, empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Num jogo equilibrado como esse, Vilani, esse tipo de incentivo pode fazer a diferença. Corta a defesa na área. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Finalzinho de jogo. O Milan não quer saber do empate. Manda na direção do gol. Vem tranquilo para a defesa. Apita o árbitro, fim de jogo. Um ponto para cada lado. Vilani, a equipe perdeu muitas bolas fáceis. E bobeou na marcação. Sair com um ponto hoje ainda é lucro.